Olá meu povo, a paz do Senhor Jesus Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021 Eu quero conversar um pouquinhozinho com vocês E te desejar uma semana abençoada É a primeira oração da semana Quero falar algo com vocês Rapidamente Sim, mas antes eu vou ler uma palavra Uma palavra que ela está Batendo na tábua do meu coração Na minha mente Nos meus pensamentos E eu quero ler com vocês Que é a segunda crônica 7, 14, conhecido por muitos de vocês Mas pouco, pouco são os que dão ouvido A palavra de Deus Aqui diz assim E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Aleluia E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Então, gente Põe a cabeça para funcionar Estamos precisando Se humilhar mais Pedir perdão Dos nossos atos Dos nossos pensamentos Dos nossos vícios Dos nossos maus Da inveja Da maldade que você tem no coração Eu tenho, não sei É isso que Deus quer Mas, pelo contrário Você sabia Você que está assistindo Essa oração agora Que esse vídeo da oração Eu não ganho quase nada Eu ganho sim Porque eu faço de amor De coração para o meu Senhor E para todos os meus inscritos Aquele que precisa de ouvir A palavra de Deus Um cântico Mas dinheiro não Sabe por quê? Porque quase não se vê Muito pouco São os que vê Você vê lá Mil visualizações Duas mil E o vídeo em cinza Assim, ó Para baixo Não foi visualizado Foi visto ali Uma palavrinha Outra que a Bisa falou Um cântico Alguma coisinha Passou para frente Rolou para trás É uma coisa É... Que não se dá muita importância Não é verdade? É... Para muitos Isso é uma bobagem Lá vem de novo Essa senhora Com essa oração Com essas conversas Né? Ô meu povo Quando vocês vão acordar Acorda 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 Jesus está Às portas Como você vai Se apresentar Para Ele? Me responda Se a palavra Dele é bem clara E eu venho falando Aqui Desde que eu comecei A oração Com toda calma Com todo carinho Adorar é o Senhor Vamos adorar o Senhor Na nossa simplicidade Com nosso amor Com nosso carinho Isso entra no ouvido E sai no outro É como nos tempos de Noé Que Noé dizia Que Deus falava com ele E ele tinha que botar Ali os animais na arca E tudo Né? E tinha que construir E muitas pessoas Tinha ele como um tolo Como um bobo Não é verdade? Está se dizendo Está se mostrando de novo O mundo aí Morrendo de muitos De muitas pessoas De uma vez Hospitais lotados Estrumbados Não tem mais lugar Não tem vaga Mas mesmo assim Quando se faz aglomerações É com tudo Que não presta Amém, meu povo Era só isso Que eu queria falar Com vocês Vamos adorar o Senhor Vamos cantar o número 63 Meu povo 63 da arpa Quem não tem a arpa aí Gosta da oração De adorar De falar com Cristo Compre uma arpazinha É baratinho isso Não custa muito não E vamos louvar Vamos adorar De todo o seu coração E Deus Ouvirá o seu clamor O seu louvor Esmachamos Esmachamos Para aquele bom país Onde o crente Sim é Cristo Quem o diz Com seu salvador Para sempre ali feliz Vai com ele descansar Vai com ele descansar Trabalhemos Pois com zelo E com vigor Constrangidos Trabalhamos pelo seu imenso amor Trabalhemos pelo nosso salvador Eis que a vida Acordai 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 Despertai E cantai E cantai E cantai Sim cantai O Senhor E cantai E cantai E cantai Aleluia, louvado seja Deus. Eis conosco, nosso insigne capitão, Que nos assegura, eterna salvação. Eis da Santa Fé o invicto pavilhão, Vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, Por Jesus, havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, E o trabalho aqui se dá. Acordai, acordai, despertai, despertai, E cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. Esmachamos, para aquele bom país, Onde o crente, sim é Cristo quem o diz, Com seu Salvador, pra sempre ali feliz, Vai com ele descansar. Revestidos, da coraça de Jesus, Conservos, seus e filhos, sim da luz, Gloriando-nos, em Cristo sua cruz, Vamos, vamos trabalhar. Aleluia, louvado e engrandecido, Seja o nome santo do Senhor. Eu quero Cantar com vocês também. Cristo cura sim. E vamos pedir agora, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus de poder e glória, Ô Pai Celestial, Louvado e engrandecido, Seja o teu nome, Jesus, médico dos médicos. Eu sei que o Senhor cura, Eu acredito, Senhor, que o Senhor cura. Aleluia. Então, nesse momento, o Senhor, com a tua mão de poder, Vai nos hospitais, Senhor. Naquelas UTIs, onde as pessoas estão entubadas, Jesus. Ô Senhor, com esse vírus, Procurando respirar, Jesus, Aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, Tendo que usar oxigênio, Outros, Senhor, que estão nas salas, Ô Deus Todo-Poderoso, Tem compaixão de nós, Senhor. Pessoas ali jogadas, Sem ter lugar pra ser atendidas, Senhor. Toma direção dessas vidas, Jesus. Sopra, Jesus. O fôlego da vida, Dado, Senhor, das tuas mãos, Porque o Senhor tem poder para curar. Aleluia. Louvado seja Deus. Todo aquele que está em casa, Está enfermo, Jesus visita. Curando o Senhor do fio de cabelo Até a planta do pé, Vai tirando, Jesus, A dor de cabeça, Vai curando a garganta, Jesus, Vai curando o pulmão, os brônquios, Aumenta a imunidade, Senhor. Tira a febre, Jesus, Cura o intestino, a barriga, Muitos já estão com infecção, Com dor na barriga. Jesus vai tirando a dor Nos músculos, nos ossos, Nas articulações causadas por esse vírus, Eu repreendo o Jesus nessa hora, Em teu nome, ó Jesus Cristo, Toda a inflamação, Jesus, Todo o mal causado, Jesus, Por esse vírus. Amém, Jesus. Vamos cantar o número sete. Cristo cura sim. Cante com fé. Acredite, confie. Peça a Jesus que aumente a sua fé. Mantenha calma. E viva sempre em constante oração. Por você, por sua família, E por todos que precisar. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, Pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Eu acredito, Senhor, eu creio. Derramou seu sangue puro Pra remir a mim. Quando ungido, sou de azeite. Sou curado, enfim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura. Oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida. Derramou na cruz. Toca no Senhor. Com esse bálsamo, Senhor, curando. Aleluia, Jesus. E nos livrando, meu Senhor, De todo e qualquer mal. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória. Demos-lhe louvor. Glória a cânticos e osanas. Dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim. Aleluia, Jesus. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Senhor, eu quero te pedir. Que passa, Senhor, o bálsamo da cura. Em todos os meus inscritos. Principalmente, Jesus. Principalmente, Jesus. Nesses que têm orado tanto por mim. Nesses que prestam atenção na oração. Que necessitam de oração. Coloca a tua mão, Jesus. Aleluia. Na cabeça do teu filho e da tua filha agora, Jesus. Curando do fio de cabelo até a planta do pé. Eu não sei o que é que ele tem. O que ele precisa. Mas vai tirando a dor, Jesus. Vai curando. Vai curando, Jesus. Todo espírito de enfermidade. Fortalecendo esse corpo. Curando e libertando de todo e qualquer mal. Cura, Jesus, essa doença da alma chamada depressão. Eu repreendo em teu nome, oh Jesus Cristo. Todo mal. Abençoa as famílias. Abençoa o casamento. Aquele que vai aí ruim. Que tem aquela perseguição. Que tem aquela inveja no meio. Aquela fofoca que ele disse, me disse. Eu repreendo toda a fúria no meio dos casais. Também nas famílias. Eu repreendo toda a contenda, toda a confusão. Em teu nome, oh Jesus Cristo. Hoje eu sei que eu estou orando diferente. Olhai, Pai Celestial, pelo meu lar. Obrigado por eu estar aqui. Obrigada, Senhor. Pelo Senhor ter sido. Ter me acompanhado em toda essa angústia. Que eu venho passando. Que a gente vem passando aqui em casa. Abençoa o Jorge dando saúde. Limpa os pulmões dele. Jesus agar canta. Tira todo o mal. Aumenta a imunidade dele. Aumenta, Senhor, a imunidade da Ivoneide. Vai curando, Jesus, a garganta. Vai curando o corpo. Vai tirando todo o mal. E livra ela, Senhor, de todo o mal. Abençoa meus filhos, Jesus. Obrigada, Senhor. Pela proteção e o livramento que o Senhor dá. Na vida dos meus filhos. Da minha nora, do meu neto, do meu birneto. Da minha filha, do meu genro. Da minha mãe, da minha parentela. Amém. Fiquem com Deus. E tenham uma semana abençoada. Na presença de Jesus. Pense na palavra que eu falei. Segunda crônica 7,14. Medite, por favor. Que ali a palavra é bem clara. Deus está esperando você se arrepender. Eu me arrepender. Não é verdade? E se humilhar o Senhor. De todo o coração. Um beijo. A paz do Senhor.